Vem comigo nessa Meu bem, meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não deu filho a matar de areia E creia O encho que der não lhe deixa ver Eu te amo Meu bem Uh, meu bem Use a inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei porquê Sua estupidez não me deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisão Na vida E pensar Quanto ao menos sete é três E precisar Vão que outra vez Vão que outra vez Mas pense outra vez Nunca vi Eu te amo Eu te amo Te amo Eu 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 te amo